Eu quero mandar um abraço pro forró popular brasileiro, gente! Eu quero mandar um abraço pro forró popular brasileiro, gente! Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança hoje é pra quem vem de exposição A mulherada tá na base da chinela O suor dá na canela, quero ver o poeirão Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança hoje é pra quem vem de exposição A mulherada tá na base da chinela O suor dá na canela, quero ver o poeirão 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 Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver minha moreno que você tem Quero ouvir a batidinha do teu coração Quero ter você comigo, quero o seu bem Quero ver minha querida, levanta altura Quero ver o poeirão 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 Todo mundo, todo mundo Morena forrozeira do cangote suado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse remolado, teu corpinho fica mole E nesse bale-bale, nesse vai e vem O coração da gente chega na teja E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem No cheiei em, no cheiei em, no cheiei em Com você, meu bem No cheiei em, no cheiei em, no cheiei em Quem foi esse inteligente que inventou um forró Que fez a morena levantar a bola Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem estiver disposto Pra ganhar no cheiei em É cheiei em, cheiei em É cheiei em, cheiei em, cheiei em É cheiei em, cheiei em, cheiei em Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei em Cheiei em, cheiei em, cheiei em Cheiei em, cheiei em, cheiei em Cheiei em, cheiei em, cheiei em Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei em Morena porroseira do cangoço suado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rebolado, teu curvinho fica mole E nesse vale-bola, e nesse vai e vem O coração da gente chega lá, veja E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem No cheiei em, no cheiei em, no cheiei em Com você, meu bem No cheiei em, no cheiei em Quem foi esse inteligente que inventou o forró Que fez a morena levantar a porta Ela é um artista, trabalhou bem E a morena porroseira é de quem tiver disposto Pra ganhar cheio É cheio em, cheio em, cheio em É cheio em, cheio em, cheio em É cheio em, cheio em, cheio em Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei em É cheio em, cheio em, cheio em É cheio em, cheio em, cheio em Cheio em, cheio em, cheio em Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei em Mora na porroseira do cangoço suado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rebolado, teu curvinho fica mole E nesse vale-bola, e nesse vai e vem O coração da gente chega lá até já A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Cheio em, cheio em, cheio em, cheio em Com você, meu bem Cheio em, cheio em, cheio em, cheio em Quem foi esse inteligente que inventou o forró Que fez a morena levantar a porta Ela é um artista, trabalhou bem E a morena porroseira é de quem tiver disposto Pra ganhar no cheiei Cheio em, cheio em, cheio em Cheio em, cheio em, cheio em Cheio em, cheio em, cheio em Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei em Cheio em, cheio em, cheio em Cheio em, cheio em, cheio em, cheio em Cheio em, cheio em, cheio em Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei em O que é isso? 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 Quem foi essa inteligente que vedou, fez a morena levantar a mão Ele é um artista, trabalhou bem, e a morena boloseira é de quem tiver disposto pra ganhar no jem Eu vou fazer tudo pra ganhar no jem Eu vou fazer tudo pra ganhar no jem Eu vou fazer tudo pra ganhar no jem Morena, não faça isso, deixe ter esse riboliço, não mexa comigo, não, viu? Eu quero o respeito comigo, já cortaram meu empenho, não sou mais menino, não, viu? Eu sou duro, sou maduro, ainda bem muito seguro, ainda posso dar no couro Você vai gostar, vai se apaixonar, vai cair no choro Aí eu coloco muito mal, já que sou eu, como é que o homem faz? Tô-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira e não lhe solto mais Tô-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira e não lhe solto mais Eu tô no badeada, você gemer, você gemer, você chorar A gente bebe água quando sente seu, cabelo se aceia quando o vento dá Tô-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira e não lhe solto mais Tô-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira e não lhe solto mais Se você pensa que chega de madrugada dizendo que não quer nada, meu filho se me derrubou Não me alta se deitar na rede, porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou molir, eu vou molir, eu vou molir, eu vou molir Vou fazer tudo pra você perder o sono, me tirar desse abandono pra te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola, de repente faço um caso pra você sentir Eu quero ver a mãe ser do minha, o cheiro dessa bolinha, porque eu vou molir Eu vou molir, 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 cutu Eu vou molir, eu vou molir, molir, cutu Eu vou molir, eu vou molir, molir, cutu Eu vou molir, eu vou molir, molir, cutu Eu vou molir Mariana, não faça isso, deixa eu ter esse ritmo E se eu não beijo, eu não beijo, eu não beijo Eu quero o respeito comigo, já cortei no meu empenho Não sou mais menino, não ouviu? Olha, eu sou puro, sou maduro, ainda bem muito cimbo Ainda posso dar no couro Você vai gostar, vai se apaixonar, vai, vai, vai Ae, curta, a moça que sou eu, como é que o homem faz Todo mundo Tô-lhe uma rasteira, me castigo na esteira, não lhe solto mais Tô-lhe uma rasteira, me castigo na esteira, não lhe solto mais Depois não adianta você gemer, você gemer, você chorar A gente bebe água quando se cega, cabelo se acende quando o vento dá Olha, se a 08 não cheira, se juntar com o meu tempero vai ser bom demais Tô-lhe uma rasteira, me castigo na esteira, não lhe solto mais Tô-lhe uma rasteira, me castigo na esteira, não lhe solto mais Se você pensa que chega de madrubada dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta se pensar na rede, porque minha sede você não mata Tô-lhe uma rasteira, me castigo na esteira, não lhe solto mais Tô-lhe uma rasteira, me castigo na esteira, não lhe solto mais Tô-lhe uma rasteira, me castigo na esteira, não lhe solto mais Tô-lhe uma rasteira, um grande abraço e sensação Um beijo pra vocês, queridos, tudo de bom Tchau